Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, mais um vídeo do quadro Meu dia-a-dia como leitor e colecionador de quadrinhos. E hoje, pessoal, eu queria mostrar pra vocês a minha coleção de quadrinhos organizada. Hoje eu passei a manhã inteirinha organizando a coleção. Até fiz uma postagem ontem à noite no Instagram mostrando que eu tinha começado o processo de organização. Eu quero mostrar pra vocês como que ficou. Pessoal, antes de começar a mostrar os quadrinhos aqui pra vocês... Deixa eu sentar aqui. Eu venho recebendo várias e várias mensagens, tanto pelo Instagram, Facebook, aqui mesmo nos comentários dos vídeos do YouTube. Pessoas procurando determinadas edições que não conseguem achar mais. Por exemplo, Slenduck Edição Edições número 22 e 23. Várias pessoas comentando aonde eu acho, aonde eu acho, e eu também não sei. Fato é, os quadrinhos estão esgotando muito rápido. Eu até fiz uma brincadeira recentemente que os quadrinhos estão esgotando antes de serem lançados. São quadrinhos recentes, pessoal, que foram lançados no mês passado ou no mês retrasado. Você não acha mais. Recentemente eu fiz um vídeo aqui mesmo no meu canal falando sobre algumas novidades da editora Panini. Alguns títulos que voltarão, que são relançamentos. Por exemplo, Naruto Gold vai voltar, Dragon Ball, One Punch Man, Tokyo Ghoul, entre outros títulos. Não lembro todos aqui de cabeça. É muito pouco, mas é alguma coisa, né? Então muitas pessoas querem que o One Piece, Lobo Solitário, Vagabund, Slenduck também volte em um relançamento, em um futuro relançamento. Então espero que isso possa acontecer, que as editoras possam repor as edições que estão faltando. Bom pessoal, ontem à noite eu comecei o processo de organização aqui do meu quarto. Eu já fiz vários vídeos falando a respeito como eu organizo a minha coleção. Uma vez a cada 15 dias eu dou uma faxina nesse local. Eu tiro o tapete, passo o pano, deixo os espaços assim bem organizados. Eu coloquei aqui o Homem-Aranha, meu controle do meu videogame. Aqui tem meu aparelho de disco. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Escutem esse disco aqui pessoal. Ou cedeu até mesmo no Spotify, Amazon Music ou por aí vai. YouTube, é muito bom. Eu comprei esse disco aqui recentemente. Já conhecia as músicas desse disco, mas é muito bom. E ouvi disco também galera. É melhor ainda. Bom, vamos lá. Aqui está a minha estante organizada pessoal. Deixa eu focar a câmera aqui. Bom, aqui está a minha estante organizada. Essa estante ela é bem velhinha. Eu acho que ela tem mais de 10 anos. Olha isso. O bom dela é que ela é bem funda. Então cabem muitos mangás. Essa parte aqui eu não organizei porque eu vou tirar esses desenhos, livros daqui. Então eu acabei empilhando muitos mangás nesta prateleira aqui. Organizei também esta estante. Basicamente é composta apenas por mangás. E vá até lá embaixo. Eu coloquei todos os mangás de One Piece da minha coleção aqui. Agora, deixa eu focar a câmera aqui que está desfocada. Faltam para mim agora 5 edições para eu poder igualar as edições da editora Panini. Também falta um databook. Que eu não gosto muito, nem sei se eu vou pegar. Mas aqui nós temos a lombada. As lombadas, na verdade, é de One Piece. Temos um boneco aqui do Luffy. Eu tive que colocar algumas edições aqui em cima porque não cabe. Aqui eu tenho o Vagabond. São 37 edições. Não coube também enfileirado. Hunter x Hunter. Muitas pessoas querem se mangar, infelizmente. É muito difícil de você encontrar. Eu tenho até a edição número... Deixa eu confirmar aqui. 36. Foi a última que a editora JTBC publicou. Lá em cima eu tenho o Ziladake. Eu comprei a última edição, a edição número 24. Estou esperando chegar. Tem o completo da Conrad também. Bom, aqui nós temos Jojo's Bizarre Adventure. A primeira parte, que são 3 edições. A segunda parte, que são 4 edições. E a terceira parte, que atualmente está na sétima edição. Faltam duas aqui para mim. E no Yashiki completo. Aqui eu tenho o Berserk. Até a edição número 32. GTO. Para mim é um dos melhores mangás que vem sendo publicados aqui no Brasil. E vem sendo publicado pela editora New Pop. Muito bom. Recomendo para vocês. Lá em cima tem o Yu Yu Hakusho. Samurai X. Full Metal Alchemist. Bakuman. Cavaleiros do Zodíaco. Episódio G. Bram. E por aí vai. Aqui embaixo eu tenho vários mangás também. Por exemplo, Guntz. É um mangá que muitas pessoas querem também. Naruto. Tem o completo. Dragon Ball. Completo. E tem algumas edições também da Dragon Ball Super. E o Yu Hakusho em formatinho. Já pensei em vender, mas não consigo. Esse mangá faz parte da minha vida. Ótimo mangá também. Aqui é composta mais por HQs. São tantos títulos que eu nem conseguiria falar para vocês aqui todos os títulos. Teria que fazer um vídeo só de coleção. Já tem alguns vídeos aqui. Em breve eu irei fazer um outro vídeo atualizando vocês da minha coleção. Bom pessoal, basicamente é isso. A minha estante é composta por esses mangás. Aqui eu tenho vários e vários e vários. Tem a Yemi Hero. É o Munculus. Eu tenho... Saint Seiya. Lost Canvas. Tem também Next Dimension. Diário do Futuro. Nura. Não tenho completo. É Beastars. Falta para mim apenas a edição número 6. Estou esperando chegar, mas... Com essa greve dos Correios aí... O mangá está parado lá em Londrina. Não chegou ainda. Lobo Solitário. Comprei a edição número 19. Está para chegar. One Punch Man. Falta para mim apenas a edição número 17. Essa edição está rara. Vila de Saga. Eu estou lendo esse mangá. Estou aqui na edição número 3. Estou relendo, na verdade. A editora Panini está lançando em um novo formato, mas eu optei por não comprar. Lá atrás eu tenho o Monster, 20th Century Boys. Cara, tem vários mangás aqui. Depois eu vou fazer um vídeo específico atualizando vocês quais são os mangás da minha coleção título por título. Bom, a princípio é isso. Algumas pessoas comentaram recentemente. Foi no meu Instagram. Eu fiz uma postagem relacionada a esses desenhos. Eu tenho vários vídeos aqui que eu mostro desses desenhos, mas... Vou mostrar novamente porque tem pessoas que estão surgindo aqui no canal, são novatos e tal. Então eu tenho dois desenhos aqui do Chico, que é um puta de um artista. O cara manda muito bem. E também do Danilo e Irute. Sou muito fã desses caras. Esses quadros aqui também. Do Homem-Aranha, Homem de Ferro e do Thor. Meu PC. E ali estão os meus discos. Eu tenho esses quadros aqui também. Hanamichi, Simpsons, Dragon Ball, Musashi. Eu tenho a caixa do meu videogame, algumas caixas e por aí vai. Bom pessoal, é isso. Mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe de comentar. A sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. Até os próximos vídeos. Um abraço. Fui.